E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo. Não é como, até que enfim você botou seus dreads pra jogo, mas se você tá achando que cê ganha no play, caute, e no nobre, cê tá louco, sabe por que eu sou o tipo jogador, não vai ter como tua irmã nas seca, não vai ganhar de nóis depois dessa porra, cê vai sair careca. Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistente, forte, como o moleque da minha quebrada eu sei que tu é resistente, corte, é o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã, se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan. É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade, eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade, só que na minha beat agora cê vai perder, muito obrigado mestre por cê ter me ensinado, eu vou usar, eu aprendi com você. Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado, logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brontando do lado, você se perola no seu pescoço, só que cê é inteligente, que essa porra é pirata do caribe, perola negra te amassando e nada a frente. Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa, você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa, você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei, eu te ensinei tudo o que eu queria, mas não te ensinei tudo o que eu sei. Esses caras é hipocrisia, cê fala antipirata, seu flam é pirataria, e quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires, pirata eu só te maio e navego os sete mores. É, entendeu que eu corto feito um canibete, eu sou pirata nos sete mares, me deram pinça, vou pintar os sete, mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente, me carangendo sua amiga para sentimento, e esse cara me controla a própria mente. A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível, você sempre tenta mandar rima, mas não percebi que isso é inadmissível. Eu não coloquei o ded pra jogo, eu tirei o bucket, isso é incrível, eu só boto os ded pra jogo quando a porra do oponente é de nível. Bate mal, a batalha da norte. Bate mal, a batalha da norte, eu já cheguei com o rimando, sabe qual que é o problema, que esses dois MC a gente tá maçando. Não, nem a semi ganhou roubado, isso é que é zona norte, me busca teu crânio. Me busca teu crânio, mas você não vence, sabe qual é o problema, na batalha você não te pertence, sabe qual que é o problema, que Guarulhos você não pentece. Hoje nós arrancamos o seu crânio e manda um salve pro crânio Guarulhense. Aê! Aê! Seu gay, o youtuber, velhice, fudu. Ya, cha, cha, black, que te bate aí. Você tá ligando agora? Você se fodeu. Por que essa sacra é mais aberta? Por que você vai dizer que tá se fudendo? Veio de vermelho, flutão, black, pode tentar ganhar de mim, você é copião, Breru! Passa a testa, ali raro, não comparo, você tá ligado, tchô, tchô, no frio. Aê! E se... Quem tá rapaz agora é sorrir. Você vendo que ele não aprendeu, você tá vendo que ele se fudeu, Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe o que? Parece aqui que é um corte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Só que uma ideia Mano, eu ri bem pra poder Eu ri bem pra poder Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Vem roubado e descarreguei lá na roda Minha dívida tá paga Bate palma, bate palma Carreio pra terra da noite Calma, calma, calma Você tá tremendo Até porque eu vou rimando Eu tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma Você sabe né meu mano Que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás Não é o Mintolás Então calma aqui na batalha Onde você me irrita Não é o Mintolás Na batalha você não minta Então cê calma parça Que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando Que eu tenho Mas eu passo até porque já cortou Beleza, sou o MC Então vai aí que você é foda Eu quero ver fazer sofrimento Na verdade mano Você tá ligado Lógico que eu passo Por causa que eu vejo o MC na frente Eu já passo Por cima Fazendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Onde eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe Que é representatividade Ele falou que eu não conheci É a nova geração de verdade Agora meu mano Você sabe No meu fecha do bloco Você não tem ideia Ele falou que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver Nós dois se mandam na aldeia Uou Uou Ima Sendo a final Eu cresço percebo que é um funeral Senão atira direito o negrau Faço meu verso no instrumental Na trabalho eu tiro de para pau Nunca perco o endereço Sabe mano Esse é meu preço Independente Boto minha viga no jogo Porque eu tô aqui É desde o começo Eu passo perto Canto com Alexandre Pirin O papelo de cada cor Essa é a dupla do arco-íris Oh não Não Sou uma surra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida É a cruz do arco-íris, só na faixa de gaza A eponem maldita é hora de voltar pra casa E as rimas tão constantes, cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente o Smurf e a Smurfette Demorou, mas agora você é tão sequela Porque eu tô um peito que falta na aquarela Cê escutou o beat, a rima tá tranquila E a gente quer mulher pra caralho, ela não ama, ela desfila Muito obrigada, moleque, você é maravilhoso Ele é maravilhoso, cê sabe que agora manda um escarrilho Você rima tão ruim que na batalha é um time que troca de filho Foi isso, que agora, você tá me dando pra de pá Eu me preciso falar muita coisa, que eu sou sua mãe, cê vai me respeitar É, tem que respeitar porque cê é muito improvisado Já quem tá tocando de você é o arrombado Esse Samuel, esse filho foi rejeitado Eu sou original e o otário foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo seu rap improvisado, você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano, cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho e ele vai rimar bem mais Eu começo, eu libero a mente pra mandar duas irmãs pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então, meu mano, cê tem que ir entendendo Sabe, na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vão tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade, antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Então rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal Agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários O cachorro do vídeo, o cachorro do tema E reagimos aqui a nove minutos de várias batalhas Tamo junto, é nóis Falou Tchau 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 Tchau